Eu sou o Pablo, meu nome é Teirone, eu sou a Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin, e nós somos seus amiguinhos, os pecadores. Perfume Zalá, o plantão de rubotão, Perfume Zalá, o plantão de rubotão. Perfume Zalá, o plantão de rubotão, Perfume Zalá, o plantão de rubotão. 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 Perfume Zalá, o plantão de rubotão.